Fala galera, beleza? Beleza? Cachorro louco na área trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje, a pedido de muitas pessoas, vamos ensinar a vocês como converter o dinheiro da Payer a Paypal. É isso mesmo, por que converter da Payer para Paypal? Muitas pessoas não conseguem usar o dinheiro da Payer, ou quer usar, pagar algumas coisas, ou quer mandar pra conta bancária. Por ser ele mais rígido, assim, a Payer, ele trabalha mais com produtos americanos, a turma prefere usar o Paypal. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o dinheiro da Payer e vamos mandar pro nosso Paypal. Aí no Paypal, vocês sabem que dá pra comprar mil e uma coisa, ou então transferir pra conta bancária sem taxa nenhuma, beleza? Então, por que eu tô fazendo isso? Porque vocês puderam ver que nossos investimentos nas mineradoras Mises e os investimentos na mineradora Avalon, Então, vamos supor assim, eu e algumas pessoas estão preferindo sacar via Payer, por causa que é mais fácil e tudo, você não precisa minerar tanto, você saca muito mais rápido. Se você quiser sacar todo dia um dólar, você saca todo dia um dólar, beleza? Então, vamos fazer os passos a passo, que é muito facinho pra vocês ver como transferir, como converter o dinheiro da Payer para Paypal, ok? O que nós vamos precisar? Tô aqui com 39 dólares e 30 centavos, ok? Eu tô com esse saldo aqui que eu saquei da Payer, que eu saquei da Mises e também saquei da Avalon, beleza? Tô com esse saldo aqui. Então, vamos fazer o seguinte, estando aqui dentro da sua Payer, você vai estar logado tudo, ok? Bonitinho, jóia? O que nós vamos precisar? Vou deixar esse link na descrição pra vocês aqui, ó. Vou estar deixando o link dessa plataforma na descrição pra você estar entrando nele e conseguir fazer o... E tá conseguindo fazer a conversão da moeda Payer para Paypal, beleza? Primeira coisa que vocês vão precisar fazer é o cadastro, é claro, né? Vocês vão lá colocar login, senha, confirmar no e-mail, belezinha, vai estar ok, a ponta vai estar funcionando aqui na... Na plataforma. E o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, ó, do lado esquerdo, aqui, tá vendo aqui do lado esquerdo? Vocês vão selecionar Payer USD, beleza? Que é a moeda que vocês recebem da Mises e recebem da Avalon, beleza? Vocês vão colocar Payer USD, é simples demais. E aqui tá feito aqui, ó. Você envia, você vai estar enviando, ó. Você vai estar enviando dólar via Payer aqui, ok? Ó, e tu recebes, você vai receber o quê? O que você quer receber? Vamos receber Paypal USD, beleza? Ó, vai ter uma taxa aqui de 0,90. Então, eu selecionei Payer aqui, vamos selecionar Paypal. Selecionado assim, o que nós vamos fazer? Vai abrir essa página aqui, ó. O mínimo de transferência nessa plataforma aqui é 1,50. Quanto que eu tenho aqui? Ó, eu tenho 39,30. Então, eu vou vir aqui, vocês colocam o valor que vocês tiverem, ok? Feito isso, nós vamos colocar a quantidade que nós queremos enviar. Aqui, ó. Quanto que eu quero enviar? 39,30. Só que eu não vou enviar tudo isso aqui, não, galera. Porque sempre tem uma taxinha. Então, eu vou tirar mais ou menos uns... Eu vou enviar mais ou menos 37. Eu vou enviar 37 dólares, porque se tiver alguma taxinha, o saldo que sobrar aqui vai pagar a taxa, beleza? Eu vou enviar 37 dólares. Vamos ir aqui e vamos colocar aqui, ó. 37, beleza? Eu vou copiar minha carteira Payer. Vou copiar aqui, ó. Copiar. E vamos estar colando aqui, ó. Só vou confirmar se é a mesma aqui, ok? Olha lá. Colei minha carteira Payer. Eu vou estar recebendo 35 dólares e 51 centavos. Deixa eu calcular aqui, ó. Quanto que vai dar 35 dólares? Aqui, ó. 35,52 vezes 4,15, que é o dólar que está hoje. Eu vou estar recebendo 147,40 reais, galera. Beleza? Aqui, coloco o seu e-mail. Você vai selecionar o PayPal. Colocar o seu e-mail, ok? E vamos clicar em troca. Clicado em troca, você vai fazer o seu pedido aqui, ó. Ele vai mandar você confirmar os dados. Olha lá. Eu estou mandando 37 dólares via Payer. Na minha conta aqui, você confere se está tudo certo. Você vai receber 35,52 no PayPal. Está ok. Meu e-mail também. Meu nome, sobrenome, telefone, e-mail. Ok. Perfeito. Eu concordo com os termos. Você vai selecionar essa caixinha aqui, beleza? E vai criar o pedido aqui, ó. Vamos clicar. Depois que vocês clicaram para confirmar o pedido, vai abrir essa página. Vocês confirmam se todos os dados estão certos, beleza? E cliquem nesse botãozinho azul para fazer o pagamento. Beleza? Ele vai entrar na plataforma. Vocês vão confirmar tudo de novo. Vão clicar em Payer USD. Clicou em Payer USD. Confere se está tudo certinho. E clica em confirmar, pessoal. Somente isso. Ele vai estar pagando para a plataforma. E a plataforma, vocês vão ver lá. Vou estar transferindo o valor aqui. Clique em confirmar de novo. Mais uma vez, ele vai entrar para a próxima página. E já era, pessoal. O pedido está feito, beleza? Só aguardar o pagamento cair na conta e eu volto para mostrar para vocês que realmente pagou. Voltei, galera. E, por incrível que pareça, pagou em menos de 5 minutos. Pagou não. Transferiu, né? Lembra que nós entramos na Payer, catamos o saldo da Payer, colocamos na plataforma e a plataforma manda o dinheiro para Paypal. Porque vocês sabem que Paypal é muito mais fácil, prático. Muitos lugares aceitam Paypal. Dá para fazer mil e uma coisa. E também, se você está com dinheiro no Paypal, você pode mandar para a sua conta bancária sem taxa nenhuma. É muito bom. Então, creio eu que esse vídeo de como converter o vídeo, como converter o saldo do Payer para Paypal vai ajudar muitas pessoas, beleza? Então, vamos entrar aqui para vocês verem que pagou certinho, que transferiu certinho, né? Olha, mostrando aqui para vocês aqui, Paypal, beleza? Você recebeu R$35,52 USD de Katlin Yuske. Vamos clicar aqui para vocês verem aqui, ok? Vamos entrar aqui na plataforma do meu Paypal. Entramos aqui no Paypal, pode ver que não é print nem nada, está falando tudo aqui certinho. Você recebeu R$32,95 USD de queda, teve uma taxinha ainda. Então, desconta uma taxa, vamos aprender aqui então. Desconta uma taxa da Payer, que é a taxa de saque da Payer, de pagamento da Payer. E mais uma taxa aqui de R$2,75, que a plataforma cobra para poder estar fazendo, mandando dinheiro da Payer. Para o nosso Paypal, beleza? Então, eu recebi aqui R$32,95. Aqui, está falando aqui, de onde que é, tudo. Estados Unidos, não sei o que, Nova York, Washington, D.C. Então, está funcionando, galera. Dá sim para converter tudo o dinheiro que vocês ganharem das plataformas de mineradora, que vocês ganharem e mandar para Payer, vocês conseguem sim pegar esse dinheiro da Payer e mandar para Paypal. E do Paypal, vocês podem fazer o que vocês quiserem ou então mandar para a conta bancária, beleza? Tem tudo, uns macetinhos e tudo, mas dá para vocês fazerem sim, é fácil, tranquilo. É só seguir passo a passo do vídeo aí que vocês vão conseguir, beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado muitas pessoas, espero que vocês deixem aquele like maroto. Compartilha com todo mundo que tem essa dúvida, beleza? Se inscreve, indica mais um amigo e é nóis, galera. Hoje é sexta-feira, dia 30 do 8. Sextou, né? Sextou. 30 do 8 e é isso aí. Um abraço, cachorro louco. É nóis e... Fui!